O cruzamento da João Pessoa não terá mais rotatória. Temperaturas despencam em Presidente Venceslau e Presidente Eptácio nesta quarta-feira. Prefeitura de Presidente Venceslau abre licitação para quiosques de frente ao Correio. Começamos o noticiário do blog nesta quarta-feira, 22 de setembro de 2021, no blog do Toninho, Twitter, Instagram, YouTube e Facebook. O oferecimento Lojão do Amigo Bonfim, onde tudo é bom, bonito e barato de verdade. E Colégio Escoteco, ensino de qualidade com tecnologia de ponta. O cruzamento da Avenida João Pessoa com a General Câmara, que serve a passagem sobre os trilhos na Telespe, não terá mais a rotatória. Durante a semana passada, a Avenida João Pessoa e a passagem sobre os trilhos receberam recapeamento, inclusive com asfalto passando sobre os trilhos. O trabalho ficou bom. Hoje, funcionários municipais do setor de trânsito estavam no local efetuando a sinalização do solo e nos informaram que haverá um período de testes para o local, eximindo por hora a rotatória. Serão feitas as sinalizações de pare no solo e a implantação de quatro faixas de pedestre. Este local é tradicionalmente de muito trânsito, pois além de ser uma passagem importante da cidade de uma parte para a outra, também é corredor para os bairros Sumaré, Vila Jardim e ligação com a Avenida Jorge de Beriçá. E caminho também para o supermercado Uliã. Temperatura amena hoje em Presidente Wenceslau. Temperatura estava em 29,1 graus Celsius às 16 horas. Em Presidente Epitácio, conforme a informação da repórter Márcia Cristina, especialmente para o nosso jornal. Com a chegada da primavera, chega também o calor, embora o verão oficialmente só comece no dia 21 de dezembro. Toda a região de Presidente Epitácio já pôde sentir o impacto do aumento da temperatura nos últimos dias. Ontem, dia 21 de setembro, na véspera do início da primavera, a temperatura em Presidente Epitácio era de 42 graus, ou seja, um calor bem intenso. Como estamos apenas no início da primavera, o verão promete ter temperaturas bem altas, como ocorre quase todos os anos na região e em boa parte do país. Presidente Epitácio é um termômetro para a temperatura. Fica na beira do rio e sempre em Presidente Epitácio faz mais calor do que em qualquer outra cidade, como afirmou aí a Márcia Cristina da Silva. Para enfrentar essa temperatura alta, é importante beber bastante água e evitar sair às ruas nas horas mais quentes. Hoje, às 16 horas, a temperatura era de 32 graus nesta quarta-feira em Presidente Epitácio. Em Presidente Venceslau, era de 29. Nós tivemos aí uma baixa de 10 graus em Presidente Venceslau e também de 10 graus em Presidente Epitácio. E falando em Presidente Epitácio, a prefeita Cássia Furlan e a Câmara Municipal cancelaram a inauguração do mirante da orla de Presidente Epitácio, que seria na sexta-feira agora, dia 24, devido ao conflito da agenda, impossibilitando a vinda do secretário Vinícius Lumertes, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. Não foi marcada uma outra data para a cerimônia de inauguração do mirante. A administração municipal de Presidente Venceslau desalojou ontem um dos comerçantes dos quiosques da Praça do Correio. Hoje, já comunicou via Facebook e demais redes sociais a abertura de licitação para os quiosques 1, 2 e 4. Para o dia 14 de outubro, às 9 horas, no Paço Municipal. Os interessados em explorar os quiosques podem acompanhar o edital, que se encontra disponível no site da Prefeitura, com todas as informações necessárias. Encerramos o noticiário do blog nesta quarta-feira, dia 22 de setembro de 21. Oferecimento Lojão do Amigo Bonfim, onde tudo é bom, bonito e barato de verdade. Colégio Escoteco Ensino de Qualidade com Tecnologia de Ponta. Estamos aqui no blog do Toninho e também no Twitter, Instagram, YouTube e Facebook. Um abraço a todos vocês, obrigado pela audiência e amanhã tem mais no finalzinho da tarde. Tchau!